Olá, estamos no nosso momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos hoje com o intérprete de Libras, Everton. Vamos lá, hoje vamos falar de algo muito interessante, importante, sobre a educação especial e a educação inclusiva, os conceitos de cada uma. Mas você pode encontrar a educação inclusiva, perdão, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h e também temos a reprise, 13h45 às 14h, no canal 10.2 e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a educação inclusiva, educação especial, o que podemos entender de cada uma e quais são as diferenças e se existem diferenças. Vamos lá? Então, a educação inclusiva, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Quem traz essa frase é Paulo Freire. Então, a educação inclusiva, ele já coloca muito bem aí, que enquanto existe a diversidade, acontece a aprendizagem, uma aprendizagem significativa e não com as igualdades. O que é igual, não tem o que comparar, não tem o que aprender, não tem o que crescer, enfim. A inclusão inclusiva, de verdade, ela faz, dá essa possibilidade a todos os estudantes. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da educação inclusiva vai além de propor a escolarização do estudante com deficiência. Por que vai além da escolarização? Porque a educação inclusiva, ela não faz só a parte da escolarização do estudante com deficiência, de maneira alguma. A educação inclusiva, como Paulo Freire trouxe, ela acontece na diversidade e não na igualdade. Então, incluir significa juntar, inserir, fazer parte de um certo grupo. A educação inclusiva, ela traz essa proposta que precisamos estar juntos, precisamos fazer parte, fazer parte da escola, fazer parte da aula, do fazer diário, aprender com a diversidade. O que é que o outro estudante, ele traz de diferente? Porque entendemos que nenhuma sala, ela é homogênea, ninguém é igual a ninguém, como Paulo Freire trouxe, que a gente aprende com a diversidade e nunca com a igualdade. A inclusão é uma oportunidade de convivência com a diversidade para todos os estudantes. Então, por que falamos assim? É uma oportunidade. Porque na nossa casa existe o seu filho, existe a sua filha, mesmo que seja uma família numerosa, que ali também tem uma certa diversidade, porque cada filho é de um jeito, se comporta de uma maneira, tem uma emoção diferente para determinados assuntos. Mas e quando isso acontece, existe essa diversidade na escola? Será que é muito maior a diversidade? Será que na escola só recebe o estudante do seu município? Será que existe só do seu estado? Entende que a diversidade, ela fica muito mais ampla, porque ela acolhe todos, porque a educação, de verdade, é para contemplar todos. E a educação, inclusive, ela vem com esse modelo, com essa modalidade, com essa maneira de apresentar, de trazer possibilidades. Porque antes, na história da educação, você deve lembrar que a educação era para a minoria. As meninas, por exemplo, as mulheres, elas não tinham acesso à educação. Não era permitido. Então, observe quanta evolução já encontramos nesse campo da educação. E uma delas é a inclusão, porque a escola existe e temos que entender, que perceber e possibilitar esse estudante, quando chega na nossa escola, na nossa sala de aula, que ele tem o mesmo direito que os demais. A educação, inclusive, ela retrata muito bem isso. Aprender, desenvolver suas capacidades e ser incluído, de fato, na sociedade é um direito de todos. Porque quando aquele estudante vai para a escola, ele chega ali com o mesmo direito que o outro, o mesmo direito. Então, assim, ele precisa desenvolver suas capacidades, suas habilidades. Ele precisa ter o momento dele, ter esse sentimento que pertence àquele grupo, que pertence àquela escola. Mas já falamos um pouquinho sobre inclusão, a escola inclusiva, mas o que é, de verdade, a educação inclusiva? O que é que podemos entender sobre esse conceito, essa educação inclusiva, se ela está presente só em Pernambuco, só no Recife, ou ela está presente no mundo inteiro, ou no nosso país? Como é que acontece? Como é que está acontecendo na sua escola? Se essa inclusão, educação inclusiva, não é só um discurso, que ela realmente tem feito a diferença através dessa acessibilidade, não só arquitetônica, mas atitudinal. Porque esse estudante, quando ele chega, ele não tem só contato com o professor, e sim ele tem contato com todos os outros profissionais, todos os outros estudantes que estão ali, naquela escola, fazendo parte da escola. Então, ele precisa ter esse sentimento que pertence àquele ambiente. Então, o que é educação inclusiva? A educação inclusiva é um modelo de ensino contemporâneo que propõe igualdade nas possibilidades de escolarização. Então, quando falamos em igualdade, não é que você vai encontrar um público homogêneo. Não, de maneira alguma. A educação inclusiva, ela proporciona que todos possam participar, que estejam inseridos, de fato, que façam parte da sua sala de aula, da sua escola. Então, a educação inclusiva, independente do estudante, ele precisa entender, a escola precisa entender a família, os colegas, que é um direito de todos eles. A proposta da educação inclusiva, abre aí um pouquinho a tela, por gentileza. A proposta da educação inclusiva é valorizar as diferenças e permitir uma convivência respeitosa e diversificada no contexto escolar. Por que assim respeitosa? Quando se tem uma escola que os estudantes, os professores, eles se tratam com esse respeito, de maneira respeitosa, é entender que o outro também tem espaço. Você tem o seu espaço, mas o outro também tem. A pessoa que está ali no portão, fazendo a segurança, recebendo os estudantes, precisa ter esse trato respeitoso. Porque aquele estudante, ele não é único do professor. Ele não é de verdade só do professor de apoio. Não, ele é um estudante da escola. Então, todos os profissionais que estão ali, fazendo parte desse contexto, precisam entender e precisam deixar com que esse estudante entenda também que faz parte da escola, do todo. Reconhecer que há diferentes gêneros, etnias e classes sociais. Então, na escola, é uma diversidade em todos os aspectos, não só do estudante com deficiência. A educação inclusiva, ela não está só para acolher o estudante com deficiência, e sim as etnias, as classes sociais, todos eles. Todos eles precisam se sentir contemplado. A educação inclusiva trouxe esse modelo para que você entenda, será que na sua escola você está respeitando esse estudante? Será que ele é respeitado pelos demais? Será que os profissionais da merenda respeitam, oportunizam? Então, o trato precisa de verdade ser igualitário, para que ele se sinta contemplado e que pertence e queira voltar para esse ambiente escolar. Porque quando o ambiente escolar funciona dessa maneira, esse estudante realmente fica muito ansioso para voltar, para permanecer, para participar, porque ele entende que ali, mesmo não sendo um modelo ideal de escola, em questão arquitetônica, estamos evoluindo, sim, mas ainda falta muito a se fazer em relação ao planejamento mesmo do prédio da escola, mas e a atitudinal? A atitudinal é com você. Isso a gente consegue dar conta. Não precisa de nenhum projeto, precisa só entender que o outro precisa de respeito. Todo estudante, ele precisa ter uma oportunidade muito igualitária. Cada indivíduo é o único em termos de aparência, cultura, história de vida e capacidade física e intelectual. Dessa forma, os direitos educacionais e sociais devem ser respeitadas. Educação inclusiva significa oferecer o mesmo espaço para o processo de aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de suas limitações e particularidades. Ou seja, o estudante, ele tem acesso, o estudante, ele tem direito e ele precisa permanecer no ambiente, independente das suas limitações, porque aí o professor vai estar mediando e fazendo um trabalho dentro das suas possibilidades. Os estudantes ganham a oportunidade de aprender, interagir e as diferenças deixam de ser encaradas como obstáculos e passam a ser compreendidas como diversidade. Então, perceba que quando você tem essa atuação na escola que prega e usa o respeito, a empatia, então, ninguém vai estar olhando o outro como diferente e sim como uma diversidade. Que estamos em uma escola, em uma sala de aula, onde cada ser, ele é único, cada um aprende de uma maneira, de um jeito de ser vivenciado, aquela aula, ele vai consolidar do jeito dele particular, porque a educação inclusiva traz isso para todos terem acesso, todos terem a oportunidade de verdade de permanecer atuando e sendo protagonista da sua própria história e tendo uma aprendizagem tão significativa. Quando falamos em educação inclusiva, quais são os princípios da educação inclusiva? Vamos ver? Então, precisamos entender que toda pessoa tem o direito de acesso à educação, então, todo estudante, ele tem o direito desse acesso, de permanecer. Todo estudante aprende, independente das suas particularidades, todo ele aprende. O processo da aprendizagem de cada pessoa é singular, é único, né? Cada estudante, ele é único. O convívio no ambiente escolar comum também beneficia a todos, a convivência, ela de verdade, ela beneficia a todos, não só o estudante, como todos os profissionais que estão ali naquela escola. E a educação inclusiva diz respeito a todos, todos estão ali, cada um com sentimento, cada um de um local, de um município, com uma necessidade, com um modelo familiar, mas que todos eles aprendem. E a educação inclusiva veio para acolher todo mundo e proporcionar uma escola de qualidade para todos os estudantes. Então, falamos um pouquinho sobre a educação inclusiva e temos também a educação especial. Mas qual é a diferença entre a educação inclusiva e a educação especial? Será que tem diferença? Falamos um pouquinho nesse momento sobre a educação inclusiva, que ela acolhe, que ela recebe, que ela oportuniza todos os estudantes, independente do que ele traga. precisamos sempre entender, estar sempre lembrando disso, que a sala não é homogênea, a nossa escola também não, o nosso município também não, cada um é de um jeitinho. E esse jeitinho que o professor, com a sua mediação, com o seu olhar, vai estar contemplando tão bem essa educação inclusiva, que é uma proposta que veio e que está evoluindo a cada momento, a cada ano, a cada prática pedagógica, respeitosa, com foco no seu estudante. Mas vamos continuar com essa conversa no nosso próximo momento, falando um pouquinho sobre a educação especial. Eu aguardo vocês no nosso próximo momento.